Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com um convidado especial, o Adrian Filipe. Para quem não sabe, ele é meu marido. E é ele que faz os posts no blog sobre jogos, música, filmes, etc. E a gente está aqui para convidar vocês essa semana para um especial Dia dos Namorados. Então a partir de segunda-feira, dia 4, até dia 8, sexta-feira, eu vou estar dando dicas de maquiagem, looks românticos para você sair no Dia dos Namorados com o seu amor, muitas coisas legais, dicas de presente, como você decorar a casa se você for fazer um jantar com o seu namorado no Dia dos Namorados e... Eu já vou dar dicas de jogos a dois, vou dar filminhos bonitinhos, tico-tico para você assistir junto e é isso aí. E muito mais, espero que vocês gostem, acessem o site www.crisgros.com.br O blog vai estar cheio de novidades, então você que quer um Dia dos Namorados especial, fica a dica www.crisgros.com.br Beijo, tchau! Vai o que? Você fala. Eu não falo nada. Não, você vai falar sim, você vai falar assim. Não, eu não ia ficar aqui do lado só. Não, amor, você tem que falar pelo menos uma coisa. Por quê? Uma coisa? Não! Eu não quero falar. Por favor! Tá. Vai ter que falar alto, então? Ah, que alto. Tem, então, isso aí. É! Não fique com o cara de cravo. Não! Fique com o cara de feliz.